Aqui vocês vão chamar pros vaqueiros Sucesso do Nado Lima Isso aqui é nossa carro-chefe, meu pai Milionário Vaqueiro é o nome da música pro CGF Vambor! Dê minha guitarra, Diego Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro Vou tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro Na sua garagem, Ferrari, Maquilari, ele tem Nessa fazenda, o Cavalier High Lux Cheio de mulher, lá vem O seu jatinho já tá chegando pra te buscar E quando chega na cidade, ele só quer saber de ostentar Cadê os milionários vaqueiros? Vem, 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 diz! Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário? A sua garagem, Ferrari, Maquilari, ele tem Nessa fazenda, o Cavalier High Lux Cheio de mulher, lá vem O seu jatinho já tá chegando pra te buscar E quando chega na cidade, ele só quer saber Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Vai, vai, vai Daquele jeito